Música 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 Então galera Estamos nos dirigindo a Praia do Laranjal Para visitar o meu amigo Emerson Dono da putelaria artesanal Laranjal O Emerson está produzindo uma faca Voltada para Buschcraft Sobrevivência E ele pediu que eu testasse Essa faca dele aí em campo Eu não conheço a putelaria dele ainda A gente é amigo há um tempo aí, mas ainda não tinha oportunidade De conhecer a putelaria Estou chegando lá para fazer uma visita então Conhecer o espaço, conhecer essa faca Até onde eu sei e do que eu sei até agora É que é uma faca monstra, é uma faca bem grande Eu estou acostumado com facas pequenas Vai ser um desafio aí fazer o teste de campo dessa faca O Emerson acompanha meu canal no Youtube aí há um tempo Foi uma honra para mim quando ele fez o pedido aí Para eu fazer o teste dessa faca Vai ser algo muito legal Então hoje eu estou indo lá conhecer a putelaria E conhecer essa faca Entre outras facas aí que ele vem produzindo O trabalho dele é muito legal Espero que vocês gostem Se vê daqui a pouco Chegando aqui na putelaria do amigo Emerson Vamos lá Olha só que espaço legal Paraíso dos cudeleiros Tirei no chimarrão aqui Olha só as ferramentas O equipamento dele Tudo ele que fez Nossa, a lixadeira de fita ficou incrível Incrível É a lia forte Já funciona daqui a pouco Muito legal E aqui seu cão Com algumas facas Emerson, fala um pouco dessas facas aí para nós Bom, essas facas aqui Vou ver uma mais Essa aqui que é uma faca que eu fiz recentemente É uma faca em cabo de aço Que foi a primeira que eu fiz nesse material É uma faca forjada A mão Desse material Desse cabo de aço Que é o material primitivo dela E ela é feita no processo de caldeamento Que é unido os fios do cabo de aço E fica desse efeito bem interessante aqui Bastante resistente Bastante fio Cabo de micarta também caseiro E nessa mesma medida A gente aproveitar os materiais Mais inusitados E também reciclados Para fazer as facas As lãnias Demais aqui Facas que estão saindo Algumas em produção Outras já acabadas Essa faca Que é a faca que Vai ser levada a campo Depois pelo Paulo Para fazer o teste dela Realmente um teste de campo E colocar ela para trabalhar E ver o que ela aguenta Vamos fazer uma bainha também Depois de acordo com O uso do Bushcraft Para ver como é que ela se comporta Também com cabo de micarta Em jeans azul E aço móvel Essa faca eu gostei muito Da empunhadura dela Só de pegá-la na mão aqui Olha só Tem um grip bacana Que malvadeza Com a veste na mão Assim ó Perfeita Perfeita Ela ficou com um peso Bem legal Ficando Imaginando assim Descer isso aqui Numa lenha Bah Que coisa linda Tem um bom equilíbrio A faca Você pega e ela tem um Ah essa aqui Ela vai trabalhar sozinha É Você aqui tem uma proporção Legal Desce ela Ela vai trabalhar sozinha Incrível Esse desbaste Convexo aqui Muito forte Ela tem uma leve curvatura Aqui Ela não é bem retinha Que vai ser bom Para trabalhar uma madeira Fazer um featherstick Eu estou apaixonado Por essa faca Essa faca fez coisa Quando tu me disse As dimensões dela Assim Eu fiquei imaginando Quase um facão Assim Não Mas ela Ela tem um tamanho legal Ela não é gigante Como eu imaginava Não É Eu achei Eu achei Daquele tamanho assim Como eu tinha feito Da outra Eu achei meio pequeno Porque eu gosto De faca pequena Mas realmente a grande Vai te dar muito mais funcionalidade E essa faca Pelo Ela pega Dela O cabo Bastante parrudo Assim Ela fica tão firme Na mão Que tu Consegue fazer um trabalho delicado Com ela De boa Assim É a impressão Que eu estou tendo Assim E essa navalha Que coisa Essa navalha Também Que foi feita Já há bastante tempo Uma navalha Feita em Aço 5200 Que é o aço De capa de rolamento Com o cabo dela Também em micarta E ela tem um acabamento Que foi feito No vinagre Ela foi feita Uma oxidação Bem leve No vinagre E consegue ver Nos detalhes Aqui As marcas Do forjamento E Da têmpera Realmente Tem uma Um fio Bastante agudo É navalha mesmo Só falta A habilidade Para usar ela Para a barba Isso é complicado Quem é que vai se arriscar Eu não estou muito afim Não Não é fácil Não pela qualidade Da navalha Que a gente discutiu Mas pela minha habilidade Não é fácil E demais Outras aqui Que são Mesmas linhas E tal Algumas estão sendo fabricadas Uma Uma que vai ser Uma faca Para uso Para sushi E tal Para usar em cozinha Mesmo Também Que é uma coisa Que eu ainda não fiz Estou fazendo agora Essa já está Na fase do revenido Depois tem que fazer O polimento Colocação do cabo E finalização Mostra aquela Barrodona Ah Tem uma Outra antiga Que também é de Bushcraft Que tem Que é feita de aço 5200 também De capa de rolamento E tem um dorso aqui De 9mm quadro Ela é Curtinha Mas é Muito pesada Por ter um Um aço tão grosso Fica até um pouco Desajeitada Para usar E o cabo também Micarta de juta Atingida Essa aqui É lindo esse cabo É Demais É isso aí Legal Que é demais Espaço aqui Super aconchegante Para trabalhar Aqui na Praia do Laranjal Que já é um lugar Por natureza Muito bom Calmo Tranquilo Tu ouve canto dos pássaros Isso aqui é muito legal Ah Esse ambiente aqui Demais Super propício Para o trabalho Para tomar um chimarrão E encarar Muito legal Demais E aqui nessa parte Até está meio Bagunçado O cutelaria Não tem como ser diferente Tem muita Muita poeira Geração de resíduo E tal O local que eu faço Os trabalhos de bainha Com couro E Usa geralmente A sola Ou Algumas vezes também Bainha em PVC Mas a maior parte Em couro Em couro cru Né E é isso aí Para forjar dentro Demais Olha aqui Essa bainha que linda Provavelmente Aquela nossa faca De bushcraft Vai ter uma bainha Nessa linha Com a ponta quadrada Assim Eu acho muito legal Isso aqui Olha que acabamento lindo Gosto da coisa rústica Assim Muito legal Fazer um fogo Então na forja Para a gente Aí sim Fazer um barulho Isso vai ser legal Umas pancadas aí Aguardem Pega mas está vindo Uma labareda aqui Pega mas está vindo uma labareda aqui Vai decolar o avião Pega mas está vindo uma labareda aqui Pega mas está vindo uma labareda aqui E como ela sabe Pega mas está vindo uma labareda aqui Enquanto a forja esquenta eu vou acender o cigarro Ela salta um pouco direito a colha Ah, tranquilo Cuidado só Vou botar meu... Vou botar meu EPI aqui Óculos de proteção é legal Isso aí Verde aqui O meu óculos aqui de proteção também é de grau mas é de segurança Ah Eu estou usando direto mas o corpo quebrou Eu vou botar meu EPI Eu vou botar meu EPI Vou botar meu EPI Eu 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 vou botar meu EPI E então eu vou botar meu EPI Vou botar meu EPI Eu vou botar meu EPI Mas eu vou botar meu EPI Eu vou botar meu EPI Ao natural, de maneira só bonita, com o fogamento também. Sempre a gente diminui a espessura da lâmina. Com essas facas aqui, algumas facas pra corte de carne, pra chifrasco e tal. Daí a lâmina tem que ter uma espessura bem menor na parte do quadro. Só por desfaste não é o ideal, o ideal é você pular galho e depois fazer o espaço pra ficar do mar. A antiguidade era isso aqui, depois pedra. E acabou. Lima e pedra. Amém. 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 Então, colocando aqui os EPIs, agora vai começar a parte do desbaste. Vai saturar o áudio da minha câmera, mas vamos lá pra dentro. Vou fazer um desbaste aqui do ácido aqui, com um disco de desbaste primeiro. Vou dar um mais adequado aqui, acho que esse aqui tá legal. Ah, afina mesmo. Esse é o lance, né? Ela vai vir afinando desde cima. Vem afinando, depois quando chega na parte do fio mesmo, aí faz o fio. Geralmente naquele shape ali que você viu das outras também. Se bem que essa aqui até pode ser um fio um pouco mais agudo, porque é pra usar com alimento e tal. Mais reto no caso, mais flat. Isso, isso aí. Aham. E fazer um pouco de desbaste mais controlado da lâmina aí. E fazer um pouco de desbaste mais controlado da lâmina aí. Desbaste. Não é. Não. Não é. Não é. Não é. Não é. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ela só perguntou se eu queria que você errasse pra mim, mas eu acho que eu prefiro já dar uma brincada aqui com a faca. Um cachorrinho. Olha que coisa incrível. Isso aqui, cara, é uma machadinha. Mesmo já brinco com a faca, já vou me abituando com ela. Botei um lado só. Olha. Que belezinha. Isso aqui eu pretendo fazer uma prancha pra bolpil. Tchau. Tchau.